Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção Que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou Eu não sou mais escravo do meu... Bom dia, meus amores! Sabadão, tudo bem com vocês? Eu queria ter gravado tudo aqui desde o início, mas a minha mãe me ligou, gente Eu tava conversando com a minha mãe, ai que saudade da minha mãe Como é bom a gente honrar os nossos pais, os nossos irmãos Ter esse vínculo, né, aí de familiar, é tão gostoso Que saudade deles, gente E aí eu preparei aqui o cafezinho da manhã enquanto eu falava com a minha mãe Eu tenho melão, uma fatia de pão integral, dois ovos E vou preparar aqui um café com leite, sem açúcar De todos os dias, né, que vocês sabem que eu amo muito Hoje eu não vou tomar o... Hoje eu não vou tomar o kefi É... o kefi de leite E depois eu vou contar pra vocês porque O kefi, pra quem não sabe, ele é um probiótico natural E o meu é de leite E eu quero agora modificar pro de água Não sei se vai dar certo com esse que eu tenho aqui Mas eu vou tentar e eu vou filmar tudo Depois eu vou fazer um vídeo mostrando todo o passo a passo dele Então deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu cafezinho da manhã Ovos, pão integral, melão e café com leite, sem açúcar Delícia! Vamos comer, emagrecer, ser saudáveis Eu vou precisar comer aqui mais rápido Que eu vou sair agora pra resolver um monte de coisa E aí depois eu volto com vocês pra gente papiar mais, tá bom, gente? Pessoal, só pra registrar o calor Olha aqui a situação Já fomos no centro, só fomos um monte de coisa Agora a gente tá chegando aqui na casa dos meus sogros Vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Olha que banquete que tem aqui Tem massa caseira Cenoura ralada Frango desfiado Tem pepino Tem carne Maravilhoso, gente Que Deus abençoe a todos Que não falte alimento na mesa de ninguém Que muito pelo contrário Que sobre Que a gente possa ajudar outras pessoas também, né? E vou montar meu prato aqui Já mostro pra vocês Pratinho montado Coloquei cenoura, pepino Frango e carne Porque a gente ama comer proteína Bom almoço, pessoal Pessoal, saindo agora da casa da minha sogra Olha aqui Pegamos uma ventania, gente Olha como... Isso aqui é bambu, né, lindo? Eucaliptos Olha como os eucaliptos estão, gente Meu Deus do céu E agora a gente vai apressar aqui Pra chegar em casa Daqui a pouquinho eu falo com vocês, tá? Olha a mudança de temperatura De tempo, gente Tava um sol, um calor, um céu azul Agora Tudo fechado aqui Acho que vai chupir muito Em casa E agora eu vou mostrar pra vocês As coisas que pegamos no mercado Eu peguei açúcar mascavo Porque eu vou fazer a troca do meu kefi, gente Eu vou tentar trocar do kefi de leite Para o kefi de água Aí eu peguei cenoura também Peguei essa sobremesa aqui pro Lindomar Aí peguei mamão Cebola Brócolis pra fazer comida pro cachorro Abóbora Refrigerante Eu peguei Sprite 0 e Coca 0 Tomate Leite Atum Sabão em pó Água sanitária E beterraba E aqui na pia tem fígado Também pra fazer a comida Do meu cachorrinho Meu cachorrão, né Ele é enorme Gigante É isso, gente Gente, 4 horas e 24 minutos E me deu fome Terminei agora de fazer a faxina da casa Aí eu não consumi ainda O meu farelo de aveia Vocês vão ouvir um barulho aí de fundo Além do Dante latindo Claro Da máquina de lavar roupa, tá Tô lavando roupa Hoje eu lavei roupa bem mais tarde Que eu tive que resolver um monte de coisa de manhã Mas tá tudo certo Ó, duas colheres de farelo de aveia Eu vou usar um pouquinho de adoçante líquido Vou colocar só duas gotinhas Esse cai bastante Tenho até que cuidar Porque quando pensa que não Já vai um monte de adoçante Vou usar canela Canela Eu amo, gente Canela Eu acho que super combina com o mingauzinho É a gosto, tá? E vou usar leite em pó Desnatado Uma colher Até tenho que comprar Só tenho esse pouquinho Mas aí Qualquer coisa Eu faço com leite líquido Eu tenho também O líquido Vou colocar um pouquinho De leite líquido também Porque eu quero Que fique bem gostoso Hoje o mingau Mas eu vou colocar Água também E agora, gente É só ligar o fogo E mexer Até dar o pontinho de mingau Aí vai depender De como que você gosta Do seu mingau Se você gosta dele Mais grossinho Aí você coloca Menos água Ou menos leite líquido Não sei como é Que você vai fazer aí E se você gosta dele Mais molinho Aí você capricha Aí coloca mais água Ou mais leite Que ele vai ficar bom também E agora eu não vou Ficar mexendo o tempo todo aqui Eu vou guardar Aproveitar e guardar Essas coisinhas aqui E volto com vocês Quando ele estiver pronto Gente, no vídeo eu vou ensinar Como fazer kefi de água Só que vai ser de um jeito diferente Eu já tenho um vídeo aqui no canal Eu já tenho um vídeo aqui no canal Ensinando a fazer o kefi É... Do zero, né? Mesmo que você não tenha a mudinha Pois bem Ensinei Fiz o meu kefi de leite E agora eu quero trocar Para o kefi de água Eu não sei ainda Se vai dar certo Vou fazer junto com vocês aqui, tá? É a primeira vez também E eu torço muito Para que dê certo Porque eu quero agora Ao invés de consumir o kefi De leite Todos os dias Consumir o meu kefizinho de água Então eu comprei O açúcar mascavo E vou fazer a troca aqui Do kefi de leite Para o kefi de água Aqui é o meu kefi, né? Que eu fiz, né? Como eu falei para vocês Do zero Aqui são as minhas mudinhas Os grãozinhos, né? Que formaram Gente, eu doei várias vezes Depois que eu fiz Muitas pessoas Que acompanham o canal Graças a Deus Fizeram também Tiveram sucesso E olha o tanto, gente De kefi Olha o tanto E aí eu vou fazer A troca, né? Vou pegar um outro recipiente Para... Vou pegar um recipiente Transparente Para fazer essa troca Tomara muito, muito, muito Que dê certo Então eu vou colocar O kefi Os grãos Aqui dentro do copo Nem vou colocar tudo, gente Porque tem muitos grãos Tirar isso daqui Para ficar mais fácil De filmar Eu vou despejar O meu açúcar mascavo Aqui Dentro do... Dentro desse pote Eu acho que não vai caber tudo Aí como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma colher De açúcar mascavo Aqui dentro E vamos adicionar 100 ml de água Em temperatura ambiente Aí a gente mistura Aqui Mexe com uma colherzinha De plástico, tá, gente? Vou tampar E vou deixar em um lugarzinho Aqui fechado de casa Dentro do armário Depois eu mostro para vocês amanhã Como que vai ter esse kefi, tá bom? Gente Agora eu vou tomar o meu mingau Deixa ele esfriar um pouquinho Porque tá bem quente aqui Aí depois que eu fiz a faxina toda da casa Eu lavei os cabelos Aí coloquei uma hidratação E aí agora eu vou tomar o meu Mingau de farelo de aveia Tô cansada, gente Cansada mesmo Depois que eu tomar o mingau de farelo de aveia Eu vou lavar os meus mamãos Eu comprei dois Vou tirar da casca E já deixar picadinho Porque isso ajuda muito, viu, gente? Na nossa dieta aí Pra gente já deixar meio pronta Assim as coisas Facilita muito a nossa vida, viu? Uma dica pra vocês Vou agora tomar meu mingauzinho aqui De farelo de aveia Depois eu volto com vocês Quando eu for fazer mais uma refeição Começou a chover aqui Deu uma chuvinha Mas já parou de novo E tá quente Já falei isso, né? Tomara que esfrie Na previsão diz que amanhã vai esfriar um pouquinho Tomara, gente Porque aqui no sul Ou é 8,80 Ou é o frio que te mata de frio Ou é o calor que te mata de calor Brincadeira, gente Mas assim, tomara que esfrie mesmo Porque tá muito quente Tá bom, então Vou tomar meu mingau Depois a gente se fala Agora são 19 horas E eu vou começar a fazer o jantar Eu vou fazer hoje Uma crepioca Eu amo crepioca, gente Acho muito gostoso Aí eu vou utilizar dois ovos Pra fazer essa crepioca Dois ovos inteiros Eu nem vou colocar sal Porque eu vou rechear E aí no recheio já tem sal E não precisa a gente adicionar mais sal Quando a gente já tem um recheio Aí eu vou colocar esses queijinhos aqui Picadinhos O queijo também já tem sal, né, gente Então vamos cuidar aí Que o excesso de sal Atrapalha muito no emagrecimento Eu já falei pra vocês em outros vídeos Mas só pra vocês gravarem aí na cabeça de vocês, tá? Sal em excesso faz mal Atrapalha o nosso processo Aí eu vou adicionar uma colher de tapioca Vou misturar tudo E vou levar pra E vou levar pra minha frigideira antiaderente Eu já deixei ela esquentando ali Pra facilitar Gente, o consumo do Da tapioca diário, assim Pra gente que tá nesse processo aí de emagrecimento De manter o peso É não ultrapassar uma colher, né Ficar em uma colher Então, porque senão ela acaba sendo Ela é um carboidrato, né A tapioca Senão é um carboidrato de alto índice glicêmico Inclusive, né Então cuidem aí Pra não tá fazendo um monte de tapioca E pura também, né Por isso eu sempre misturo aqui com o ovo Pra ter a proteína junto, né Pra diminuir o índice glicêmico da tapioca Aí agora eu vou levar pra frigideira, gente Esperar ficar bom de um lado Virar o lado E tá quase pronto o meu jantar Na outra panela ali eu já tenho frango Que eu tô cozinhando frango Pra ser o recheio, né Da minha crepioca Música Ús чит's Pra ser o recheio, né Música Minha jiness PURE PUNBO dans Amores, tudo bem com vocês? Continuo aqui na lavagem de roupa, porque sim, gente, eu lavei muito tarde hoje. Eu nem sei que horas são, mas eu acho que já são quase 20 horas, gente, muito tarde. E vocês viram ali, eu já preparei uma crepioca maravilhosa. E dei uma pegadinha do outro lado, porque eu descuidei um pouco, estava lavando a louça. E acontece isso com vocês também, às vezes a gente está ali do ladinho no fogão e queima as coisas, né? É incrível. Aí eu vou me servir aqui de estrogonofe de frango. Olha que delícia, gente. E vou tomar Coca-Cola Zero também. Tem um Coca-Zero, então vamos tomar. Olha que jantar abençoado, gente. Bom jantar para vocês, viu? Foco total aí em você. Busque sua melhor versão todos os dias. Oi, maravilhosos! Vim aqui finalizar o vídeo de hoje. Olha lá as roupas estendidas ali atrás. Porque eu não quis colocar lá fora, gente. Terminei de lavar já tarde agora. E se deixar lá fora, pode pegar a garoa e molhar tudo. Enfim, vou deixar aqui dentro. Amanhã eu coloco na seca. Eu preparei um chazinho aqui de sene e camomila para me ajudar a dormir, para dormir melhor. E vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ter passado o sábado comigo, vendo as minhas refeições. Essa forma assim para o espaço saudável e barato que eu encontrei de emagrecer. Sabe o estrogonofe de frango? Eu, antes de vir aqui finalizar, eu bati ele no processador, coloquei um pouquinho de maionese e fiz um patê de frango. Então, assim, gente, façam várias coisas com as comidinhas de vocês que dá muito certo. Então, evitem o desperdício e vai ficar uma delícia depois aquele patêzinho com pãozinho ou na crepioca maravilhoso, prático. E então, usem a criatividade de vocês, tá bom? Um beijo enorme e até amanhã, próximo vídeo. Tchau! Tchau!